O estoque do banco de leite está baixo. Alguns congeladores estão vazios. O banco de leite de Blumenau é a referência para aqueles que buscam, nas mãos experientes das atendentes, o apoio necessário para permitir alimentação natural aos recém-nascidos. A entidade atende aproximadamente 15 mamães por dia. Ivanete Rimoldi, mãe da pequena Isabela, sabe a importância deste serviço. Para a Isabela aprender a mamar, porque eu sei da importância que é a amamentação materna. Você tinha algum problema? Estava com um problema? Sim. Na verdade, nos primeiros dias, já na maternidade, a Isabela pegou chupeta. Então, ela desaprendeu a pegar o seio. E aqui eles estão me ensinando. É a quarta vez já que eu venho aqui. Todas são muito atenciosas. Elas estão me ensinando como a Isabela faz a mamada que precisa, que é necessário para ela. O leite materno, processado aqui, também atende os bebês que estão internados nos hospitais. A gente coleta nos domicílios o leite que é excedente de mulheres que estão amamentando, traz aqui para o banco de leite, aquilo é pasteurizado, analisado e entregue para os hospitais para alimentar os bebês prematuros internados. Principalmente o Hospital Santo Antônio e Santa Catarina, que tem UTI neonatal. E lá estão os bebês mais necessitados desse leite. O aumento da procura nos últimos anos e de nascimentos de prematuros fez com que o estoque baixasse. Por isso, o Banco de Leite está realizando uma campanha para aumentar o número de doações. Atualmente, são coletados aproximadamente 180 litros de leite por mês. A meta do Banco com esta campanha é chegar a 250 litros por mês. Para ser doadora é só ligar aqui para o banco de leite, no 3381 7570, e vai um profissional de saúde lá para ensinar essa mãe como fazer essa retirada de leite. O leite materno é o único alimento de que o bebê precisa durante os seis primeiros meses de vida. Nenhum outro alimento, nem mesmo a água, é necessário durante este período. Portanto, só quem precisa deste serviço sabe a importância do trabalho realizado pelo Banco de Leite de Blumenau. Eu não saberia cuidar do meu bebê sem elas. Então, eu até me emociono, porque realmente elas são muito importantes. Eu cheguei uma vez bem desesperada, não sabia amamentar, e eu sei como é importante. Então, por várias vezes eu pensei em dar mamadeira, mas eu sei que eu não teria esse contato tão especial com a minha filha.